O que é o meu Deus? Olá, meu Deus! Boa tarde, o meu nome é Bruno Matias, assistente do 112. Em que lhe posso ser útil? Está aqui um homem morto! Está aqui um homem morto, não sei, sei lá... Acalme-se, acalme-se. Ele está aqui, ele está morto. Morto! Por favor venham rápido! Eu vou lhe pedir que se acalme, dona... Qual é o seu nome? Sofia, Sofia Barbosa. Dona Sofia, eu vou pedir para que se acalme e me explique a situação. Eu estava aqui no parque a passear e quando aqui cheguei eu deparei-me com isto, está um corpo morto? Tem aqui uma arma ao lado... Está morto? Por favor venham rápido! Peço-lhe que verifique se ele está realmente morto. Consegue fazer isso? ent怎麼 ... Vare UM Certo? Eu vou fazer isso. Quero fazer isso... E por favor? Transcrição e Legendas Pedro Negri